Um adolescente foi morto com vários disparos de arma de fogo em um matagal no bairro Parque Alvorada, em Timon. Eita, Timon Vecchio, o negócio tá doido. O terreno onde o corpo foi encontrado é utilizado pelas facções criminosas para assassinato de rivais. Já tá comprovado, mais um, hein? Mais um. Chico Filho, traz a informação na tela do pancadrão. Decoola, Chico! Francisco Jorge Soares, de 16 anos de idade, foi morto com tiros na cabeça e no tórax. A execução foi realizada por criminosos faccionados no bairro Parque Alvorada, na cidade de Timon. De acordo com o que já foi apurado pelo trabalho de investigações da Delegacia de Homicídios aqui da cidade de Timon, O Francisco Jorge, de 16 anos de idade, veio do bairro Monte Castelo, na zona sul de Teresina, para visitar alguém do seu ciclo de amizades aqui no Parque Alvorada, em Timon. Só que quando criminosos, que fazem um domínio da região através das tais facções criminosas, tomaram conhecimento da presença do adolescente morador do Monte Castelo, em Teresina, aqui no Parque Alvorada, eles foram à procura do menor. Ao encontrá-lo, ele foi julgado e executado no tribunal do crime, simplesmente porque era morador e tendo ligação com outra facção criminosa, rival, que pertence ao Monte Castelo, na zona sul de Teresina. E ele estava em um local, como eles dizem, proibido por ser inimigo. A vítima trata-se de um jovem, 16 anos, mas com já várias passagens pela justiça. As informações apontam que ele já teve quatro internações na cidade de Teresina, em unidade lá para adolescentes, por práticas de roubo. E ele chegou aqui na cidade de Timon ontem, no meio da tarde, e acabou sendo abordado por um grupo que seria de uma facção. Esse grupo começou a questioná-lo e o grupo optou por executá-lo. Vários disparos, sem qualquer chance de defesa para a vítima. A polícia não descarta a possibilidade da morte do adolescente em Timon ter algum tipo de ligação com o tiroteio que aconteceu no bairro Monte Castelo, na zona sul de Teresina, que acabou matando o pintor de motos, Edvardino Lima, de 58 anos de idade, que foi vítima de bala perdida. Foi feita uma breve conversa com familiares. Ele residiria ali no bairro Monte Castelo, na cidade de Teresina. E a gente está apurando se tem alguma ligação com o crime de homicídio que teve ontem na cidade de Teresina. Ele teria possivelmente ter sido sequestrado lá da cidade de Teresina, foi trazido aqui para Timon, onde ele acabou sendo morto? A gente está levantando isso, mas a princípio ele teria vindo para cá mesmo, para a casa de um conhecido dele, só que acabou já aqui em Timon, ele sofrendo essa abordagem e consequente excepção.